E aí o relacionamento foi ficando mais forte, e aí quando foi em 2020, a gente optou por fazer uma proposta para um antigo dono, que era o Sérgio, e a Faz Mídia comprou a marca Calcinha Preta. Oh! E aí desde então... Tem gente que não sabe disso não, cara. Eu não sabia disso. Foi onde veio o DVD 25 anos, ali foi a virada de chave, né? Isso desmistifica muitos comentários que eu recebo aqui no podcast. Os donos hoje da Calcinha Preta, os donos... A gente pode falar isso, né? Sim. É a Faz Mídia. Exato. Olha aí, ó. Ó, Felipe, eu vou entrar nesse assunto de como você escolheu o JTM. Nada. Não sei se nem se foi você, né? Eu vou entrar já já nesse assunto. Mas antes, eu quero entender como que surgiu a própria Faz Mídia. Porque, assim, eu vim escutar de uns anos para cá, uns 5 anos por aí e tal, e eu já vi que vocês trabalham com o Lua Santana, com a galera lá de fora. Eu nunca entendi muito bem. E, às vezes, eu penso que a Faz Mídia é a Calcinha Preta. O que é a Faz Mídia, cara? Vamos lá. Como é que vocês começaram essa história? É uma história bem curiosa. Eu morava em Patos, né? Sou natural de Patos, Paraíba. E aí, terminei ensino médio e tal. Já trabalhava com o meu pai. Sempre no ramo de eventos. Ele sempre foi produtor de eventos. Teu pai é o de Assis Marques. Isso. Empresário. Exato. Ele sempre trabalhou mais no ramo de produção de eventos. Sim. E aí, eu sempre ali na sala do marketing. Comecei contando CD, né? Foi o meu primeiro emprego. Eu contava CD, abri uma planilha, colocava o nome da banda, o volume e quantos CDs tinha. Aí, beleza. E aí, comecei nesse ramo. Aí, depois fui promovido. Fui para a sala do marketing. Aí, vendo os caras fazendo arte, vídeo. Aí, me apaixonei pelo marketing. Então, assim, decidi. Terminei a escola. Estava indo estudar em João Pessoa. Já estava... Tinha passado na faculdade de publicidade. Tinha alugado apartamento. E aí, por ironia do destino, meu avô descobriu um câncer. Pois é. Hoje está bem, graças a Deus. Está curado. Mas se não fosse esse câncer do meu avô, eu não tinha ido parar em Natal. Que foi onde eu me descobri. Comecei a faculdade de publicidade e propaganda lá. E aí, comecei a enxergar os talentos que tinha na minha turma e montei a agência. Lá em Natal. Ah, quem montou a FazMídia foi tu? Foi. Montei a agência em Natal. E aí, seis meses depois, deu tão certo que aí meu pai também foi morar em Natal. Aí, depois levou minha irmã, a família. Enfim. Isso em que ano, mais ou menos, cara? 2014. Dez anos já de FazMídia aí, né? Isso. Dez anos de FazMídia. E aí, chegando em Natal, montei o time. A agência começou a dar certo. Meu pai... Qual foram as primeiras bandas que vocês começaram a trabalhar? Ou não foi com banda que vocês começaram? Foi com banda. Meu pai já era produtor de eventos. E aí, com a queda dos eventos, produtor de eventos hoje, a gente sabe que é uma batalha muito grande, porque as bandas subiram o cachê e tal. Então, a gente vê muito o lado do produtor de eventos. Eu acho que esse é um ponto muito forte do calcinha. Sim. A gente quer que o produtor local que está fazendo o evento também ganhe, entendeu? As bandas vão e terminam levando e deixando prejuízo. Pelo contrário, o calcinha onde vai, deixa lucro. Por isso que eles sempre voltam na cidade. Por isso que os contratantes procuram a calcinha preta. E aí, nessa transição, meu pai começou a ser a agenda do Ferro na Boneca, depois do Saia Rodada, que é do mesmo grupo. E aí, deu tudo certo. Fomos para Natal. O Bel, a gente já tinha trabalhado no Forró dos Balas com ele. Ah, que massa. E aí, o Bel fez o convite. Já se vem aqui para Aracaju, a banda está prestando de uma força, de um empresário e tal. E aí, foi quando o nosso caminho se cruzou com a calcinha preta. E desde 2015, 2016, por aí, a gente está com a banda. Ah, faz tempo. Sei que vocês tinham começado, sei lá, em 2018, por aí. Primeiro, a gente começou a vender show. Sim. E aí, o relacionamento foi ficando mais forte. E aí, quando foi em 2020, a gente optou por fazer uma proposta para um antigo dono, que era o Sérgio. E a Faz Mídia comprou a marca Calcinha Preta. Oh! E aí, desde então... Tem gente que não sabe disso, não, cara. É. Eu não sabia disso. Foi onde veio o DVD 25 anos. Ali foi a virada de chave, né? Isso desmistifica muitos comentários que eu recebo aqui no podcast. Os donos hoje da Calcinha Preta, os donos... A gente pode falar isso, né? Sim. É a Faz Mídia. Exato. Olha aí, ó. E aí, tem o Wagner também, que é nosso sócio. Não aparece muito. Ele é mais dos bastidores. Pouca gente conhece o Wagner, mas ele é peça fundamental para essa engrenagem. Que massa, cara. Tem a Fernanda também, que é minha irmã. Ela cuida também da parte do marketing. E meu pai é a cabeça de tudo, né? E os grandões, cara? Fora do Nordeste. Luan Santana, essa galera. Como é que vocês... Eu tenho um sonho muito forte de ter uma agência de publicidade em São Paulo. Porque eu achei que a Faz Mídia tinha que ir para São Paulo. Porque era onde tudo aconteceu e eu acho que eu acertei. E aí, tem um sócio lá, que é o Willi. Tem uma equipe fantástica. Brenda, o Gui. Enfim, se eu for falar aqui o nome de todo mundo. Trinta a quarenta pessoas hoje trabalhando. Que massa, cara. E aí, tem o Luan Santana. O Ferrugem é com a gente. O Mumuzinho. João Bosque Vinícius. Maria Cecília e Rodolfo. Uma turma muito boa. A gente cuida do marketing dessa galera. Hoje, em São Paulo, funciona a Faz Mídia Digital. A gente tem um escritório em Natal, que é onde o JM mora. Que aí funciona mais a parte de eventos. E também temos escritório em Aracaju, por conta do Calcinha. Calcinha Preta é o carro-chefe de você. É o carro-chefe, sempre. Uma banda como Calcinha Preta, ela demanda muito trabalho, muito foco. Se não for assim, viver o produto ali no dia a dia, não vai. Tem que ser focado. E um puxa o outro, né? É. E aí, o JM, a gente trabalha já faz um bom tempo. Fechamos agora com a Eleni Martins. Tem mais uma galera aí que a gente está estudando também. Que massa. Ah, então você já está... Já faz um tempo já. Pronto, aí... Era isso que eu ia chegar. Como é que vocês se encontraram, cara? Eu achei interessante. Eu não sabia dessa história aí. Mas no tempo que o Felipe começou a Faz Mídia, foi quando eu comecei de carreira também. Legal, cara. Qual a tua idade, Felipe? Eu tenho 28. Olha, é novo. É tudo novinho, cara. Tá vendo aí? Que legal, cara. Nasci depois da Calcinha Preta. Qual a responsabilidade? Mas você tem a minha idade, né? 28. 28. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.